Mostra aqui o celular. Vamos direto aqui. Cadê meus óculos, meu filho? Minha diretora Elis, me perdoe. É só um segundinho, viu? Acabou de sair agora. Isso é o que a revista Época é? Revista Época. Auto-intitulado um chacrinha do policialesco e citado como exemplo de conservadorismo pela família do presidente, ele ganhou milhões de seguidores em um programa em rede nacional. Siqueira Júnior, apresentador dos Bolsonaro. Mas, rapaz, você é fardo. Mas me diga mesmo. Eu fico orgulhoso, viu? Eu fico orgulhoso. Saiu agora, revista Época, gente. Que beleza. Ele vai aplaudir o quê? Vai aplaudir o quê? Ele não elogiu aqui, não. Para mim, é. Para mim, é. Obrigado. Para mim, elogio. Eu prefiro ser chamado de miliciano. Do que você quiser. É, como é que é? Miliciano digital. Milícia digital. Milícia digital. O senador DPVAT que arrumou isso. DPVAT. Né? O DPVAT lá. Aí tem miliciano digital, robô. Tem mais. Como é que é, Maia? Bolsominhos. O que é que é somais? O que a gente chama? Bozo. É Bozo. Não, Bozo chama um coitado do presidente de Bozo. É o Cebozo que fala que é Bozo. Né? O que é que chama o Maia, rapaz? E aí? Aqui da Caixa Prego. É, da Caixa Prego que foi o senador DPVAT. Já falou, já ganhou a mega cena. Ó, você pode me comparar a qualquer coisa. Você só não pode dizer, não tem o que dizer de mim. Ah, é ladrão. Enganou, assaltou, roubou. Isso aí você pode fazer o que você quiser. Isso aí você não tem o que dizer de mim. Essa é a sua raiva. Essa é a sua raiva. Já o contrário de quem fala de mim quando eu vou levantar a ficha. Seja podre, está envolvido com maconha, né? Com droga, é traficante, com pedofilia. Não é verdade? Obrigado à revista Época que deu destaque a mim. Eu nunca imaginei na minha vida aparecer, né? Nem num gibi, nem num... Hoje, eu na época... Ué? A Época para. E foi quase uma hora de entrevista. Não foi o Wallace? Quem deu? Foi. Ele quem deu. Ele quem deu.